Tem muita história, tá? Suedagon Pagoda, em ouro e com os oito fios de cabelo de Buda aqui. 100 metros de altura, maior estupa do mundo, aqui em Angon, Mianmar. É muita história, eu logo vou passar pra vocês mais detalhes, porque eu tô aqui com um folder, com toda a informação sobre essa pagoda, que é datada de 588 before Christ, antes de Cristo. Incrível, incrível. Vamos entrar agora pra ver o pôr do sol e a miragem de diversas imagens de Buda que tem lá dentro. Algo inacreditável. Adornado em ouro, muita história, entendeu? E além de 100 metros de altura, a maior do mundo, a maior estupa do mundo, aqui em Angon, Mianmar, antiga Birmânia.